E aí galera, então hoje eu vou fazer um Q&A porque eu queria ter voado hoje, mas infelizmente eu acordei tarde, enrolei muito e é, tô aqui agora, escuro já praticamente. Mas vamos lá, eu sei que a iluminação não vai estar das melhores, mas ainda bem que Q&A você precisa escutar a minha voz e não a minha imagem. Então vamos lá, vou entrar aqui em alguns comentários. Vamos lá, o primeiro aqui, do Max. É, ô meu irmão, qual o seu setup? Voa muito, valeu mano. É, vamos lá, qual o meu setup? O meu setup do quad que eu mais gosto, este quad bem aqui que eu sei que tá sujo, tava bagunçado, mas é o quad. Vamos lá, ele tem motores Emax 2306, 2750KV, o VTX é um Tramp HV, A câmera é uma Runcam Swift V2, Hélice é uma Grap, sei lá, RC, 5040 se eu não me engano, não fala na, fala? Não, não falo na Hélice, mas eu acho que é 5040. É, a FC é uma MF4, uma bem simples, sem OSD, sem nada pra não dar problema. O ESC é contraditório com a MFC, porque a MFC é pra não dar problema e eu tô com o ESC 4 em 1, mas não deu problema até agora. É um Raystar 35A, ele não tem back, mas ainda bem que a MFC tem back, então eu acabo só jogando a bateria direto pra FC e ele transforma pra 5V. O frame é um... um frame QVX com top real é a Special Edition, se não me engano, ou Anniversary Edition. E... tá faltando coisa... lente é uma Foxeer 1.8 e antena é uma pagoda. Então é isso. O quad que eu mais gosto é esse aí. Vamos lá, próxima pergunta... Tá. Esse é do FreeSworld FPV. Vamos lá. Fala, Lucas, beleza? Mano, uma coisa que ando pensando é sobre a questão de inverter o sentido de rotação dos motores. Já pesquisou sobre isso, mano? Então, é... Eu já pesquisei, fala que melhora um pouco nas curvas, tira um pouquinho de prop watch, se eu não me engano, mas... E eu já até usei. É... pouco tempo atrás eu só tava usando invertido. Qual é a maior questão que eu gosto de usar o sentido inverso das hélices? Então, normalmente... Normalmente eles giram pra dentro, assim, ó, desse jeito aqui. E sentido inverso seria girar pra fora. As hélices entrariam por aqui. Vamos lá. O que acontece? O melhor ponto de deixar invertido, na minha opinião, não é a melhora de performance, porque é a mínima. O que eu gostei mesmo é que quando você pega, sei lá, às vezes você pega numa grama, numa folha, sei lá, algum... Alguma coisa, terra, sei lá, qualquer coisa. Normalmente, como as suas hélices estão girando pra lente, ele joga toda a sujeira na sua lente. Então, você bateu na folha e acabou, você tá cego. Aí, quando ele tá invertido, o que que vai acontecer? Ele vai jogar pra sua lateral, normalmente pra sua FC. Então, não vai atrapalhar a sua imagem. Esse é o maior ponto que eu gosto das hélices invertidas. Deixa eu procurar outro. Cara, explica sobre... Ah, isso daqui é um pedido de vídeo. Cara, explica sobre os modos de voo, com exemplo, Antigraft, e faz uma série de vídeos com o passo a passo de como iniciar no Racer. Então, mano, eu pretendo fazer essa série de vídeos, sim. Não sei quando, mas eu vou fazer. E eu posso, sim, fazer um vídeo explicando os modos de voo. Vou até fazer. Aqui. No vídeo de review pós-uso do Zemax 2306 que eu fiz. Ele perguntou sobre os fios que ao longo do tempo eles ficam fechando curto. Tem alguma dica pra prevenir? Eu... Tenho, mas não tenho. É... Ao contrário dos RC-X, que os rolamentos são praticamente soltos, você faz assim e o rolamento cai. Os Zemax, eles são muito, 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 muito bem presos. Então, seria bem difícil pra algumas pessoas realmente conseguirem desmontar o motor pra conseguir passar cola. Então, como eu disse no meu vídeo dos RC-X, só mete cola embaixo, que é o jeito mais fácil. Pra quem não sabe desmontar o motor, tudo isso, mete cola lá embaixo que dá certo. É, quem quiser ver isso explicando direitinho, vou colocar na descrição o vídeo do RC-X. É a mesma coisa com o Zemax, só fazer a mesma coisa. É... O seu motor não vai girar livre assim. É, não tem nenhum fechando curto aqui. Basicamente, ele vai ficar parando. Então, o que que vai acontecer? Ele vai ficar... Não vai girar tão livre que nem eu acabei de mostrar. Então, é só você... Eu vou fazer um vídeo específico pra isso, mas, resumindo, é só você tirar o... Tirar esse termo que fica bem aqui, separar os fios, colocar um termo novo e colocar um termo pra segurar tudo, de novo. Refazer toda a parte de isolamento daqueles fios lá. Eu vou fazer um vídeo específico só pra isso, mais tarde. É... Vamos lá. É... No vídeo sobre drone, sabe nadar. Ele falou, você já sabia que ia dar nisso, né? Então, é... Não, não sabia que ia dar nisso não, mas... Sempre tem aquele risco, né? De voar em cima da água e cair. Acontece, né? Fazer o quê? É... Mas ele já tá voando de novo, tá de bolsa. É... Review, pós... O mesmo do Emax. Qual a função do capacitor do drone? Mano, é... Basicamente, é diminuir os ruídos. Eu vou... Procurar um vídeo que eu assisti explicando direitinho sobre capacitores. Eu posso também fazer um vídeo. Mas... Porque é em inglês, então tem gente que não vai saber entender. Eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas... É basicamente pra diminuir ruídos. Eu vou deixar na descrição se eu achar o vídeo do cara que eu assisti. Que eu gostei muito da explicação dele. É... Pode passar... No mesmo vídeo... Gilcar. Desculpa, o último comentário foi do Gilcar. Aqui, de novo, Gilcar. É... Pode me passar a especificação da bateria que você usa? Então, mano. Eu tô usando... O que eu mais tô gostando agora é a CNHL 1500 mAh 4S 100C, mano. 100 a 200, se eu não me engano, C. É... Na minha opinião, uma bateria super barata e... Uma performance muito boa. Então, é o que eu tô usando agora. Marcos Lima, no vídeo do... Vlog de um dia sem nada pra fazer. Tô começando agora nem sair do modo de... Oh, caramba! Nem sair do modo estabilizado ainda. Se puder também, faz uma série de vídeos. Os principais defeitos e como resolver. Tá? Eu vou fazer... Eu já tava pensando... Andando e pensando nisso de... Oh, caramba. Meu celular vai ver. De todo defeito que meu drone der, eu vou consertar na frente da câmera. Pra poder ir acostumando vocês. Tipo, ah, deu defeito em alguma coisa. Eu vou mostrar todo o processo de como identificar qual é o problema primeiro. Em que componente é o problema. Às vezes, ah, o motor tá falhando. Mano, o motor falhando pode ser o quê? Pode ser motor, pode ser ESC, pode ser FC, pode ser até só PDB. Pode ser muita coisa, mano. Então... Eu vou fazer uma série de vídeos. Tipo, todo conceito que eu fizer eu vou gravar e vou mostrar todo o processo de como saber o que tá errado com o seu drone. Aqui. Meu primeiro voo registrado na neve. É, registrado porque eu já voei na neve, mas esse foi o único que eu gravei. Vamos lá. Legal demais na neve. O que você está fazendo por aí, passeando? Abraço. Foi do Luciano Henrique. Então é isso. O Q&A vai ser bem rapidinho, bem pequeno mesmo. Só pra começar a rodar os Q&As. Aí podem ir perguntando nos vídeos que eu vou ir respondendo tudo. E é isso. Valeu. Tchau. Tchau.